A pandemia, apesar de já ter completado um ano, é um momento totalmente atípico para todos. O isolamento e as inseguranças levam a quadros de estresse, ansiedade e, por vezes, depressão. Hoje, queremos dar algumas dicas simples para você de como reduzir o estresse e promover o bem-estar no seu dia-a-dia. Pare, respire, pense. Respirar lentamente é uma das melhores maneiras de diminuir o estresse, porque sinaliza para o cérebro relaxar o corpo, perceba como está se sentindo e no que está pensando, sem fazer julgamentos. Ao invés de responder ou reagir a esses pensamentos ou sentimentos, perceba-os e deixe-os ir embora. Converse com outras pessoas. Conversar com pessoas em quem confia pode ajudar. Mantenha contato com pessoas próximas a você. Diga a elas como você está se sentindo e compartilhe suas preocupações. Mantenha uma rotina. Tente acordar e dormir no mesmo horário todos os dias. Faça refeições saudáveis em horários regulares. Se exercite regularmente. Apenas 3 ou 4 minutos de movimentos físicos de baixa intensidade, como caminhar ou fazer alongamentos, ajudará. Reserve um tempo para trabalhar e um tempo para descansar e fazer atividades prazerosas. Seja gentil com você e com o próximo. Não exija muito de si mesmo em dias difíceis. Aceite que alguns dias serão mais produtivo que outros. E por último, não hesite em buscar ajuda profissional de um psicólogo ou psiquiatra se achar necessário. Os telefones de assistência como o CVV-188 também podem ser uma boa fonte de apoio. Seja gentil com esse curso né? Bebo. Vou deixar em fazer parte. Chega a vocês. V para u muito tempo e peçao. Pode dal Toca. Vale. Vamos embora con tudo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto